Ah, alô, vinha a venta, vinha a venta. É, a questão é uma coisa que eu tô com mofa, de Kilimane, de Pakamanguana. Ele é um bóxi, se não gosta é sucesso, ele vai em casa dormir. Tenho tantos de ouro. Ué, eu vou sair falando, eu falei, eu tenho tantos de ouro. Ué, a Maku, a Maku, a Rússia gostava, eu me mando a fumar. É minha vez, de beber água mineral. Ué, a Maku, a Maku, a Rússia.